Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é Gabriel Folino, vamos para mais um vídeo deste canal, siga aqui com o nosso arqueiro Hannibal, ok? Lembrando que hoje eu vou estar mostrando uma hunt para vocês, para arqueiro, ok? Arqueiro level 17+, tá? 17+, acho que dá para ficar lá de boa, levando bastante supply, é uma ideia maneira. Outra coisa que é interessante, vocês levarem a flecha 3, tá ligado? Porque quanto mais rápido você matar os bichos, melhor, ok? Bom, vocês vão precisar de machete, que é muito importante para a gente conseguir chegar lá. Bom, vamos lá então. Primeiro vocês vão se direcionar ao barco. Percebi que um jeito muito louco aí, quando eu gravei o último vídeo, não apareceu os mapas. Então vocês vão ter que seguir mais ou menos no que eu estou vendo aqui. E até mais sucesso, ok? Então tá, vamos lá. Vou pegar o barquinho aqui bonitinho. Vamos clicar aqui nele. Gostaria de viajar para outra cidade. E vamos para Astgrove Island. Aqui está o dinheiro. Tá, vamos lá. Lembrando que nessa cidade aqui, vocês conseguem algumas jantes excelentes e algumas missões também excelentes. Então, basta dar uma pesquisada aqui, uma averiguada que é sucesso, ok? Vamos lá para a porta. Prestem bastante atenção no mapa, porque aqui é um pouco confuso, tá? Mas não dá erro não, só fazer exatamente o que eu estou fazendo, que é sucesso. Bom, aqui que nós vamos usar a nossa machete. Pronto, aqui tem uma parte extremamente importante, ó. Tá vendo esse relevo aqui no chão? Tá vendo esse relevo aqui, ó? Vocês não precisam fazer nada, é só se jogar nele, tá? Se joga nele que é sucesso. Então, a cave começa aqui, tá, gente? Então, são três andares. O primeiro andar é extremamente fácil, o segundo é mais ou menos e o último é hardcore. Só tem Venex aqui. Vamos lá torcer para não ter muita gente aqui. Quando eu saí daqui tinha uma galera entrando. Vou mostrar toda a cave para vocês. Ali é o buraco do nível médio. E aqui em cima dá para vocês ficarem de boa. De boa mesmo, de boa. Tá boa ali. Aí tem mais Venex. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no total são três ou quatro caves, tudo de Venex. A gente vai rodar uma por uma, tirando o último andar, que é complicado. Aqui também dá uma boa mineração. Então, mineração ótima aí vai quem que cobre essas paradas assim. Então, acaba sendo bem legal. Aqui, ó. A partir daqui já tem o Venex. Pode ver que eles morrem bem fácil. Não tem uma dificuldade. O loot daqui também é razoável. Vamos lá. Provavelmente tem gente aqui. Fiquem atentos para não lurar mais de dois, tá? Porque eles combando são um chato pra cacete. Então, só seguir aí, bonitinho. É uma hunt assim. Eu não aconselho, talvez pra Bárbaro, porque... Cola no bicho, entendeu? Mas eu aconselho vocês virem pra cá com... Com chares de... Bate de longe. Que é mais seguro. Eles lançam a magia em você, que deixa você um pouco mais lento. Então... De preferência, ataque em parados. Pra isso é um pouco mais seguro. Eu vou dar uma volta nessas três caves. Lembrando que provavelmente tem gente aqui. Então, você já viu, né? Eu não vou conseguir fazer o XP dela completo. Pra dar uma ideia pra vocês. De quantos K horas eu tô fazendo. O bom que é uma hunt onde você não precisa trazer food, tá? Porque dá bastante manga. Então, você não precisa, assim... Vim tão preparado assim com relação a food. Porque, é... Food não é o problema. Suave. Vamos lá. Até o presente momento tá fazendo 4K hora. Vamos agora pra outra cave. Vocês veem como é importante vocês virem com flecha 3? Vocês matam ele muito rápido. Muito rápido mesmo. Olha, olha que tinha gente aqui. Olha, o Fragmento Metálico 2. Olha, o Fragmento Metálico 2. Aqui é a segunda cave. Vai nascer um aqui. Depois eu pego o outro. Tem um item específico dele que eu ainda não dropei. Que custa 90 de gold. Aqui, ó. Folha de Venex. Isso aqui faz um gold que vocês não tem noção. Acho que eu tava na hunt aqui. Eu fiquei mais ou menos uma hora de hunt. E eu peguei 28 desse aqui. Então... Vale a pena pra caramba. Tamo coito com a hora já. Olha, um arranjo extremamente fácil. Com certeza vocês vão upar muito aqui. E eu peguei praticamente o level 18 inteiro aqui dentro. E tirando que tem como a gente dar uma reminerada. Tem uma boa quantidade de minério de cobre aqui dentro. Então, nossa, é difícil você achar uma cave onde tenha uma quantidade de minério legal. Então... Tem que aproveitar essas coisas. Essas caves que vocês viram aqui. Essas três caves aqui que eu mostrei. A primeira é bem easy, tá? São poucos bichos. E são duas medianas onde tem uma quantidade de bicho razoável. Então... Tem minério aqui. Se aproveite-se disso. É porque realmente... Tem muita gente aqui agora. Mas... Mesmo assim eu ainda tô conseguindo fazer... Uma XP razoável. Pronto. Vou queimar essa cave. Os caras caçam aqui em PT. Arqueiro e xamã junto. Essa aqui, se eu não me engano, é aqui de Hardcore. Deixa eu ver. É. Essa aqui acho que já é Hardcore. É. Essa aqui já é complicadinha. A gente vai aqui de Entruso. De Entrão mesmo. Sacou? Não aconselho vocês virem aqui. Eu tô entrando aqui mesmo porque eu sou meio bundão. Mas vamos lá. Vou trocar mais um item de 90 de Gold. Aqui você tem que ter muito... Caso vocês queiram se aventurar aqui embaixo... É... Eu... Muito aconselho vocês a irem devagar. Porque aqui eu tô indo mais na porra louca porque tem um maluco aqui, tá ligado? E o maluco mata os bichos muito rápido. Então eu não preciso me preocupar... Em ser morto ou qualquer coisa do tipo. Hum... KS gostoso A quantidade de bichos mortos no chão é basicamente a quantidade de bichos que vocês vão ver mais ou menos aqui embaixo E vocês realmente tem que vir com bastante cautela por conta disso Um cobrezinho Caraca tem uma galera gigante aqui embaixo tem de tudo que é tipo de bicho de gente pessoa que loucura Porra, eu tava aqui tipo assim uns 20 minutos atrás e tava vazinho Agora a quantidade de gente Tem gente pra mais de metros? Passou Ei manga Nada contra você mas pô Vem do outro Do outro que é legal Eita caralho, dá respawn pra caralho aqui agora Isso aqui que eu tinha medo Começar a dar esses respawns maluco aqui Vem de dois em dois aí um titi não aguenta Não vai porra nenhuma Minerim Minerim, minerim, minerim Que rolezão da porra Deixa eu ver quanto a gente tá fazendo aqui Ó, 14k hora Poderia tá fazendo mais Poderia mais Porrada de gente aqui Mas vou mostrar aqui pra vocês mesmo Como eu falei aqui embaixo é mais embaçado Então eu aconselho que vocês venham na cautela Minerim 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 vamos lá pra fora agora que já mostrei basicamente aqui pra vocês basicamente não vou mostrar que ele toda praticamente não passei em algum lugar de desculpas opa, folhinha, folhinha é legal folhinha é legal é legal Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos meter o pé. Vamos ver quanto que puxa esse tentáculo pegajoso. Vamos lá. 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 e cobre, pra não falhar dessa vez, né? opa, cobre juro que eu tô tentando sair daqui, mas folhinha olha, folhinha e anel de vitalidade ó, máximo de vida ó, anel esquerdo top, maxi de vida 30 top de linha já vamos fazer uma graninha a mais eu uso o anel de arco e flecha 2 estourei tá voltando, já refilou isso, agora vamos sair e vamos ver quanto custa essa bagaça que a gente pegou bom gente, muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui eu costumo fazer vídeos desse formato onde a gente vai conversando não gosta de acelerar o vídeo então espero que vocês gostem desse formato continue aí se inscrevendo no canal esqueça daquele like compartilhar nas redes sociais ok? muito obrigado por assistir vamos só lá ver quanto vale essa bagaça e se vale a pena vender ou sei lá aguardar sei lá, pra uma futura qualquer coisa que possa vir a vir possa vir a vir e aí minhas palavras novas vamos lá vamos ver se você compra aqui a folha 90 deu 1440 de gold só de folhinha só de folhinha e deixa eu ver acho que é aqui aqui é frasco mais 135 não é aqui não vamos ver se lá em cima não é aqui em cima também não é aqui não ele não compra esse tentáculo aqui fazer o que né bom gente, valeu gente abração partiu fui